Que Deus abençoe, queridos irmãos, hoje é quarta-feira, completando 38 dias de oração, a oração do grande livramento de Deus. Aqui quem saúda a todos é o seu irmão em Cristo, o pastor Rivair, nós estamos na fé, queridos irmãos, pronto e preparado para aclamar a Deus em seu favor em mais um dia desta campanha. São 40 dias de oração, 40 dias clamando, 40 dias invocando o nome santo do nosso Deus, porque eu creio no grande livramento de Deus. Deus vai livrar você desse processo que você está enfrentando, Deus vai livrar você desta angústia que você está carregando, Deus vai livrar você desse levante do inimigo que tem cercado a sua vida, Deus vai levantar, meu querido irmão, para entrar em ação em prol da sua vida. A Bíblia diz que Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele disse para Saúl, Saúl, talvez você não me conheça, mas eu vou me apresentar quem sou eu, eu sou Davi que já enfrentei o urso e já enfrentei o leão. Você percebe que Davi, ele reconhece quem é que livrou ele, ele vai dizer, o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso e o Senhor vai me livrar desse incircuncísio também. Entenda, meu querido irmão, que não tem mal que resista ao poder da oração, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu te convido neste momento a dobrar os joelhos e vamos clamar a Deus. Deus vai livrar você dentro desse hospital, você que está para passar por uma cirurgia, Deus vai livrar você que está passando por um processo difícil, Deus vai trazer livramento para sua casa. Deus vai trazer livramento para o seu lar, Deus vai trazer livramento para sua família através deste grande clamor. Eu gostaria que você neste momento compartilhasse com alguém, enviasse para o maior número de pessoas que você possa enviar. Compartilhe agora mesmo, já deixa o seu like, envie para os teus amigos e vamos orar a Deus agora. Vamos clamar a Deus agora, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Baseado neste grande clamor, nós vamos apresentar a sua vida. Mande para mim os seus pedidos de oração lá no Instagram, pastorrivair.silva, que será um prazer poder orar por você e apresentar a sua vida nas mãos do nosso Deus. Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso e eterno soberano Deus, aqui estou mais uma vez na oração do grande livramento, meu Pai. Meu Deus, todos os dias nós estamos aqui intercedendo por essas vidas, meu Pai. E mais uma vez, meu Deus, Senhor, nós nos colocamos para aclamar em prol de cada um que necessita, meu Pai. Receber um toque das suas mãos, meu Deus, para onde iremos nós, se somente o Senhor é que tem a palavra da vida eterna. Eu oro, meu Deus, agora com vidas preciosas, meu Pai. Eu oro, meu Deus, agora com vidas, meu Deus, que estão necessitando muito de um mover das suas mãos. Meu Deus, a Tua palavra é que nos ensina, meu Pai, quando diz, operando Deus, quem impedirás? Meu Deus, eu creio no Teu operar neste momento. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está operando na casa desta pessoa, meu Pai. Eu creio que o Senhor já está operando no ambiente que esta pessoa vive. Oh, Deus, que realiza o milagre do impossível, liberta, meu Deus, esta alma, liberta, meu Deus, esta vida, liberta, meu Deus, os aflitos, os desesperados, os angustiados, meu Pai. Aqueles que estão, Senhor, dentro de um vale, meu Pai, suplica, meu Deus, agora, pede ao Senhor agora, meu Pai. Meu Deus, é a Tua misericórdia, é a causa de nós não sermos consumidos. Ó, grande eu sou, Tu és o Deus que entra para mudar o cativeiro desta pessoa. Venha, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, é tão especial de oração. Olha aí, Senhor, esta vida. Olha aí, meu Deus, esta pessoa. Olha aí, o Teu servo, a Tua serva, meu Pai, que tem chorado, que tem orado, que tem clamado, meu Pai, que tem buscado de coração aberto. Ó, meu Deus, que coisa linda, é saber que este povo, meu Pai, não está sozinho. O Senhor, o Senhor está conosco, meu Pai, é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Meu Deus e meu Pai, é, eu posso contemplar neste momento, meu Pai, é, o Senhor trazendo o milagre, meu Deus, para a vida, é, desta pessoa que necessita, é, de uma resposta, meu Pai, é, meu Deus, ela não suporta mais, é, a batalha que está enfrentando, é, ele não suporta mais, meu Pai, é, meu Deus, e por isso, estão clamando juntamente comigo. Entra, meu Deus, agora, alegra este coração, Senhor, alegra, meu Deus, agora, é, o coração desta pessoa, é, meu Deus, que está orando, que está clamando, meu Pai, é, que está pedindo, meu Deus, a tua misericórdia, é, neste momento, meu Pai, é, 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 a causa de nós não sermos consumidos, honra, meu Deus, agora, é, através da oração, Senhor, meu Deus, este povo te pede, é, este povo invoca, meu Pai, é, esse povo, Senhor, está de coração aberto, necessitando muito, meu Pai, é, de uma resposta do Senhor, Senhor, tu és o Deus que responde, é, tu és o Deus que trai, é, o alívio, meu Pai, é, para a alma daquele que clama, é, para a alma daquele que pede, é, para a alma daqueles que invoca, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor, é Deus que entra, é, é, nesta batalha, meu Pai, é, ó, meu Deus, como o Senhor tem feito, ó, o Senhor vai fazer mais uma vez, faz, meu Deus, agora, é, na vida desta pessoa, é, na vida deste homem, meu Pai, é, na vida desta mulher, Senhor, ó, meu Deus, não deixe ela perder esta batalha, é, não deixa, meu Pai, é, esta batalha ser vencida pela oposição, ó, é agora meu Pai, ó meu Deus nesta oração, eu creio que o Senhor já está preparando tudo meu Pai, é tudo Senhor, o Senhor prepara neste momento, para alegrar o coração deste aflito, o Senhor prepara meu Pai, para levantar Senhor, o caído e o necessitado meu Pai, é hoje o dia meu Deus, que esta família, vai viver milagres meu Pai, é hoje o dia Senhor, que o inimigo vai perder, é hoje o dia que o Senhor, vai visitar os hospitais meu Pai, é hoje o dia, que o Senhor vai visitar o sedento meu Pai, toca meu Deus agora, responde meu Deus agora, traz um alívio meu Deus agora, entra Senhor agora, meu Deus a Tua palavra, é que nos ensina meu Pai, que nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por nós, venha meu Deus agora, ó Senhor transformar, a dor desta mulher, as lágrimas meu Pai, é, meu Deus quantas vidas meu Pai, é, sufocada pelos problemas, quantas vidas meu Pai, é, desesperada Senhor, meu Deus estão vivendo, em calabouço meu Pai, é, em uma batalha meu Deus muito grande, é, ó Deus que toca, ó Deus que concede, é, ó Deus que confirma, confirma meu Pai, é, o milagre do Senhor agora, é, para a alma meu Pai desta pessoa, é, para a casa meu Deus desta pessoa, é, para o lar meu Pai desta pessoa, é, esta família meu Pai, é, deseja ser surpreendida, é, esta família meu Pai, é, deseja Senhor alcançar, ó meu Deus é uma resposta, é, 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 o Senhor meu Deus que entra, é, 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 que vem causando lágrimas, que vem causando dor, meu Pai, que vem causando tribulações, Senhor, ó meu Deus, visita, Senhor, neste momento, meu Pai, aqueles que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, clamando, meu Deus, e é de coração aberto, ó Deus, que faz, não deixa, meu Pai, o inimigo dominar a mente desta pessoa, não deixa, meu Pai, o inimigo dominar o sentimento, não deixa, meu Pai, o inimigo prevalecer, Senhor, meu Deus, diante deste povo, eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor atendendo a nossa oração, atende, meu Deus, é um clamor, meu Pai, estamos pedindo, Senhor, agora, move as Tuas mãos, meu Deus, move, Senhor, a cura do Senhor, agora, move, meu Deus, agora, a libertação para esta vida, a libertação para esta casa, meu Pai, ó meu Deus, quantas pessoas têm mandado, Senhor, os Seus pedidos de oração, ó meu Deus, é muitas vidas, que estão orando, que estão chorando, ó meu Deus, entra, Senhor, agora, entra nesta casa, meu Pai, entra neste lar, Senhor, meu Deus, esta casa, Senhor, cercada pelas contendas, esta casa, meu Pai, cercada pelas tribulações da vida, meu Pai, meu Deus, é uma briga de manhã, é briga tarde, meu Pai, meu Deus, é uma discussão, Senhor, ó meu Pai, mas agora, neste momento, eu já estou vendo o diabo caindo por terra, sai daí, obra do mal, sai daí agora, Espírito de Lucifer, sai da mente deste homem, sai da mente desta mulher, sai da casa desta pessoa, vai repreendendo, meu Pai, vai tirando o Senhor agora, meu Deus, esta peste não pode ficar, esta praga não pode ficar, esse mal não pode ficar, meu Pai, meu Deus, esta vida, ela tem chorado, ela tem orado, ela tem clamado, meu Pai, meu Deus, é agora, neste momento, que o Senhor vai renovar a fé, vai dar força para o cansado, meu Deus, visita, Senhor, agora, meu Pai, esta pessoa, que foi abandonada pelos filhos, que foi abandonada pelos vizinhos, pelos amigos, pelos parentes, meu Pai, mas não foi abandonada pelo Senhor, o Senhor, meu Pai, não abandona os seus filhos, o Senhor não abandona, meu Pai, como diz a Tua Palavra, pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama, porém o Senhor não se esqueceu de nós, Oh, meu Deus, é agora, neste momento de oração, Senhor, eu oro pela salvação das almas, eu oro, meu Pai, por aqueles que estão, Senhor, Oh, meu Deus, sem força, meu Pai, para caminhar, Senhor, meu Deus, ela já entregou a vida para Jesus, mas não consegue vencer o vício, não consegue vencer, Senhor, Oh, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai, o Senhor pode repreender, o Senhor pode, meu Pai, agir, meu Deus, agora, age, Senhor, age, meu Pai, meu Deus, quantas vidas, com a voz embargada pelas lágrimas, meu Pai, estão orando, estão chorando, estão pedindo a Tua misericórdia, meu Pai, Oh, meu Deus, mais um dia, desta campanha tão especial, Oh, meu Deus, eu Te agradeço, em poder orar por este povo, em poder interceder por este povo, meu Pai, eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor irá fazer, meu Pai, meu Deus e meu Pai, olhai para aqueles que estão aflitos, meu Pai, olhai para aqueles que estão, Senhor, Oh, meu Pai, sem esperança de vida, tem chorado, tem orado, tem clamado, tem buscado a Tua face, meu Pai, enquanto se pode achar, Oh, Deus, que atende, Oh, Deus, que honra, Oh, Deus, que realiza, realiza, meu Deus, este milagre, realiza, meu Deus, o milagre, para a vida desta mulher, o milagre para a vida deste homem, para a vida daqueles que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, Oh, meu Deus, com o Seu coração, Oh, meu Pai apreensivo, meu Deus, esta pessoa, que carrega pressentimento, meu Pai, que algo está para acontecer, Oh, meu Deus, eu creio, que agora, neste momento, meu Pai, o Senhor já está pelejando, peleja, Senhor, faz, meu Deus, agora, Oh, meu Deus, algo grande, na vida de cada um que clama, na vida de cada um que pede, na vida de cada um que invoca, invoca o nome do Senhor, estão invocando, meu Pai, estão clamando, meu Pai, estão pedindo, Senhor, que haja, meu Pai, um renovo do céu agora, que haja, meu Pai, uma libertação, meu Deus, agora, vinda do Senhor, para a vida deste povo, meu Pai, meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, que haverá, milagres extraordinários, Oh, meu Deus, o câncer, que está no corpo desta pessoa, a tuberculose, meu Pai, meu Deus, esta enfermidade, incurável pelos médicos, meu Pai, mas será curada pelo Senhor, então cura, meu Deus, agora, cura, Senhor, vai curando, meu Pai, esta pessoa que clama, esta pessoa que pede, esta pessoa que invoca, meu Pai, esta pessoa, meu Deus, que está clamando, Senhor, agora, neste momento, Oh, Deus, que honra, honra, meu Deus, agora, este povo, meu Pai, que está entrando na Tua presença, move, meu Deus, a Tuas mãos, agora, move, meu Deus, a Tuas mãos, poderosa, Senhor, sobre a vida daquele que clama, sobre a vida daquele que pede, sobre a vida, meu Pai, desta pessoa, Senhor, que ora, meu Deus, de coração aberto, que pede, meu Deus, agora, neste momento, Senhor, eu creio, eu creio, meu Pai, que o Senhor vai se compadecer, da dor, meu Pai, desta pessoa, meu Deus, traz um alívio, para a alma do cansado, traz um alívio, meu Pai, para a alma do desesperado, traz um alívio, meu Pai, para esta vida, para esta família, para este homem, meu Pai, para esta mulher que está clamando, Oh, Deus, que faz, faz as Tuas maravilhas, Deus, meu Pai, acontecer da noite para o dia, meu Deus, o Senhor não deixará, Oh, meu Pai, os Teus servos, as Tuas servas, meu Pai, perder, Senhor, Oh, Deus, que faz, honra, meu Deus, agora, este Teu servo, meu Pai, honra, meu Deus, agora, esta Tua serva, meu Pai, que está orando, que está clamando, juntamente comigo, meu Deus, a Tua Palavra, é fiel e verdadeira, quando diz, meu Deus, quando diz, Senhor, chegai-vos a mim, e eu também chegarei a vós, chega, meu Pai, para transformar a dor, desta pessoa, chega, meu Pai, para transformar, Senhor, esta batalha, meu Pai, meu Deus, é uma luta, Senhor, que ela tem enfrentado, meu Pai, é uma luta, que Ele tem enfrentado, Senhor, mas agora, neste momento, eles estão orando, meu Pai, eles estão clamando, Senhor, meu Deus, e é de coração aberto, Oh, meu Deus, a nossa alma, ela anseia por Ti, seca as lágrimas, do que chora, acalma a tempestade, meu Pai, repreende o vento contrário, meu Pai, Oh, Deus, Oh, Deus, que faz, Oh, Deus, de maravilhas, Oh, Deus, poderoso, enche, meu Deus, enche o Teu servo, enche a Tua serva, meu Pai, vai enchendo o Senhor agora, enche, meu Deus, do Teu milagre, enche, meu Deus, da cura, enche, Senhor, é da presença, do Teu Espírito, o Teu Espírito Santo, do meu Pai, é derramado, sobre este lugar, vai batalhando, meu Pai, vai pelejando, Senhor, vai ordenando, meu Pai, meu Deus, as bênçãos, para esta casa, meu Deus, eu já estou vendo, nesses setenta dias, de oração, o Senhor pelejando, o Senhor garantindo, meu Pai, o milagre, meu Deus, para este povo, este povo, que ora, meu Pai, este povo, que clama, este povo, meu Pai, que invoca, meu Deus, o Teu nome, meu Deus, o Senhor, não deixará, meu Pai, o inimigo vencer, Senhor, o Senhor, não deixará, meu Pai, esta pessoa perder, esta batalha, meu Pai, meu Deus, o Senhor faz, o Senhor realiza, o Senhor liberta, liberta, meu Pai, vai libertando, Senhor, vai transformando, meu Pai, a alma desta pessoa, que está sedenta, meu Pai, a alma desta pessoa, meu Deus, que está neste momento, Senhor, à espera de um milagre, à espera, meu Pai, meu Deus, que haja cura, que haja, meu Pai, agora, oh, meu Deus, livrai, o Teu povo, meu Pai, de todo o mal, que vem lutando, livrai o Teu povo, meu Pai, de toda a seta do diabo, de todo o levante maligno, meu Pai, livrai, Senhor, agora, livra, meu Deus, agora, esta pessoa, meu Pai, meu Deus, deseja, ser surpreendida, pelo Senhor, então, atende, meu Deus, agora, atende, Senhor, atende, meu Pai, a nossa oração, atende, ó Deus, o nosso clamor, que nós estamos fazendo, ao Senhor, agora, meu Pai, atende, atende, meu Deus, agora, é oração, Senhor, de um justo, que pode, muito em seus efeitos, ó, meu Deus, eu creio, que o Senhor pelejará, meu Pai, por cada um que clama, por cada um que pede, por cada um que invoca, meu Pai, meu Deus, o Senhor é Deus, ó, meu Pai, a Tua palavra, que nos dias, que operando, Senhor, ninguém pode impedir, então, opera, Senhor, opera, meu Pai, em todas as áreas, da vida, desta pessoa, da vida, para este homem, meu Pai, que está entubado, Senhor, da vida, meu Pai, para esta mulher, que está entubada, Senhor, meu Deus, é muita gente, meu Deus, suplicando, juntamente comigo, olha aí, meu Pai, os pedidos de oração, meu Deus, que nós estamos, apresentando diariamente, atende, meu Deus, agora, atende, Senhor, é o clamor, de uma igreja, que clama, é o clamor, de um povo, que clama, é o clamor, meu Pai, de alguém, Senhor, que está tão aflito, meu Pai, que suplica de joelho, que clama a Ti, Senhor, que pede, meu Pai, que invoca, Senhor, meu Deus, no dia da angústia, clamou a Ti, e tem clamado, meu Pai, porque já entendeu, Senhor, que as maravilhas do Senhor, entrarão, meu Pai, meu Deus, todo mal tem que sair, toda batalha, meu Pai, que ela estava enfrentando, Senhor, que não consegue, meu Pai, meu Deus, o alívio, Senhor, meu Deus, atende agora, atende, meu Pai, a nossa oração, atende, meu Deus, agora, livra, Senhor, vai livrando, meu Pai, livra, meu Deus, agora, esta pessoa, meu Pai, que está sendo alvo de perseguição, livra, meu Deus, esta pessoa, que o inimigo, meu Pai, tenha atuado na mente, tenha atuado no coração, tenha atuado, meu Pai, meu Deus, o Senhor pode, agora, meu Pai, tirar, Senhor, meu Deus, vai tirando do caminho desta pessoa, meu Pai, vai tirando do caminho deste homem, vai tirando do caminho, Senhor, esta pessoa precisa, meu Pai, é de um milagre do Senhor, esta pessoa precisa, meu Pai, ó Deus, ser atendida pelo Senhor, atende, meu Deus, agora, atende, Senhor, atende, meu Pai, meu Deus, esta pessoa, ela te clama de coração aberto, ó, meu Deus, move, a tuas mãos poderosa, meu Pai, move, meu Deus, agora, a tuas mãos, Senhor, neste momento, meu Deus, trazendo um alívio, trazendo uma cura, trazendo, Senhor, uma resposta, meu Pai, ó, meu Deus, eu creio, que o Senhor não deixará, o teu servo, meu Pai, sem uma resposta, responde, meu Deus, agora, que esta muralha caia por terra, que esta barreira caia por terra, meu Pai, meu Deus, que o inimigo venha a perder, Senhor, e o teu nome venha a ser glorificado, meu Pai, glorificado, Senhor, será, meu Pai, o teu nome de agora, para todos sempre, responde, meu Deus, agora, a nossa oração, Senhor, é milagres e mais milagres, que o Senhor vai operar, tem liberdade, meu Pai, para operar nesta vida, tem liberdade, meu Pai, para operar nesta casa, tem liberdade, meu Deus, para fazer, as tuas maravilhas, meu Pai, na vida daquele que clama, ó, meu Pai, libera a cura, Senhor, libera, meu Pai, ó, Senhor, o alívio, para a alma do cansado, para a alma do aflito, para a alma do desesperado, Senhor, meu Deus, ela tem chorado, ela tem orado, ela tem clamado, Senhor, ela tem pedido, meu Pai, porque ela sabe, meu Pai, meu Deus, que não tem outro, além de ti, e somente o Senhor que faz, o Senhor entra nos hospitais, o Senhor entra nos presídios, o Senhor entra, meu Pai, meu Deus, na UTI, na CTI, não haverá morte, meu Pai, o Senhor entrará com a vida, repreende todo o mal agora, e decreta a tua vitória, é o que eu te peço agora, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, maravilhas, meus irmãos, que oração tremenda, que coisa maravilhosa, que eu acabei de receber, de Jesus agora, na oração, Jesus já entregou, a grande bênção, para a sua vida, e também para a sua família, você que orou comigo, receba o seu milagre agora, você que orou comigo, sinta o toque do Senhor agora, eu quero pedir para você compartilhar, eu quero pedir para você enviar, para os teus amigos, eu quero pedir para você, neste momento, neste momento, olha meu irmão, envia para o maior número de pessoas, que você possa enviar, porque eu tenho certeza, que o Senhor já está, trazendo uma resposta, e a resposta de Deus, para a sua vida, ela é única, quando o Senhor, vem para fazer, homem nenhum, pode impedir, nesta peleja, o Senhor, Ele vai pelejar por você, nesta peleja, não tereis que pelejar, o Senhor, pelejará pela sua casa, pela sua vida, e também pela sua família, então compartilhe, envie para o maior número, de pessoas, que você possa enviar, porque eu tenho certeza, que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, já entrou em ação, em prol da tua vida, que Deus abençoe, hoje é o sexto dia, mais um dia, desta campanha, Deus tem preparado, bênçãos e mais bênçãos, para a vida, daquele que clama, descansa no Senhor, e verás a glória de Deus, não abaixe a sua cabeça, compartilhe, envia os seus amigos, isso, convide as pessoas, para orar, é a oração, das 18 horas, compartilhe, se inscreve no canal, envie para os teus amigos, e para os teus conhecidos, que Deus te abençoe, de agora para todos sempre, levanta as tuas mãos, e diga amém.